Olá gente, boa noite, tudo bem com vocês? Voltamos com mais informações sobre o caso da menina Ana Sofia Estamos agora nesse momento diante de um vídeo exclusivo Exclusivo do possível caminho, a possível rota Em que Tiago pode ter feito com a menina Ana Sofia Isso mesmo, diante deste vídeo, dessas novas imagens aqui Que estamos com ela em nossas mãos, estamos diante dela Nós podemos afirmar aqui que não tinha possibilidade nenhuma Nenhuma, do Tiago ter saído com a menina Ana Sofia Pela parte, na verdade, pelas partes não Pela parte dos fundos da casa Eu vou deixar, gente, algumas imagens para vocês com exclusividade Concernente a tudo isso que estamos falando agora nesse momento Então vocês irão ver agora aqui nesse vídeo Imagens exclusivas do percurso aí, da rua Enfim, do quadrado onde a menina Ana Sofia esteve antes de desaparecer Então não sai desse vídeo Permanece aqui com a gente nesse vídeo Já convido a todos para deixar seu like, o seu joinha Que é muito importante, tá? Dá trabalho colher as informações, as imagens Então eu quero lhe convidar a assistir esse vídeo até o final Porque está bombástico Este vídeo confirma, de fato, que não houve nenhuma possibilidade Da menina ter saído pela parte de trás da casa do Tiago Então nos implica dizer que realmente a Ana Sofia saiu dentro Dentro do carro de Tiago, de dentro daquela casa Então tudo leva a crer que o Tiago colocou a menina dentro do seu carro E a menina saiu de lá de dentro da casa escondida Não sabemos se sem vida Mas não tem como, diante dessas imagens, a gente dizer Que ele arrumou um outro jeito ou outra rota de fuga Não, a menina saiu de dentro daquela casa Talvez já sem vida Porém, saiu dentro de um carro Porque não tem como Se ela saísse a pé, né? De dentro da casa As câmeras tinham pegado o momento exato Mas as câmeras só conseguiram captar o momento que ela entra E não o momento que ela sai Até porque as testemunhas que prestaram depoimento ao delegado Lá na delegacia disseram isso Que viram a menina entrando Mas saindo não Então alguém saiu com a menina escondida, né? Alguém saiu com a Ana Sofia Escondido dentro de um carro Em alguma coisa Vamos lá, gente Vamos acompanhar aqui esse vídeo Essas imagens Está emocionante Segura aí Que no decorrer do vídeo A gente vai passando as informações Para vocês, tá bom? Nesse momento Estamos diante do colégio, né? Onde a menina estudava Dá pra ver, né? Pela parte de cima O colégio Literalmente aqui diante de nós Pintado de verde Com branco E dá pra ver aqui Nas imagens O pátio, né? Da escola Dá pra ver aqui Algumas classes Onde a menina estudava, né? Que é o colégio João Paulo II Então Com exclusividade Estamos agora Analisando essas imagens Interessante demais Tá? Estamos diante do colégio Da subida aqui, ó Que dá acesso A rua Onde a menina foi vista Pela última vez Também É interessante demais Lembrando, gente Que o corpo de bombeiros Né? E o canil ali Da polícia Estiveram aqui Nesse local No colégio Fazendo buscas, tá? Pela menina na Sofia E não encontraram nada Ficaram concentrado aí Por muito tempo, né, gente? Uns dois meses A polícia De fato Esteve aqui Na área do colégio É... Averiguando Investigando Fazendo buscas E infelizmente Não conseguiram Encontrar nada Concernente A Ana Sofia Podemos ver aqui, gente Umas ruas paralelas E uma principal, né? Passando em frente Ao colégio, tá? Principal Que vai subindo Lá de esquerdo Uma entrada Que dá acesso Ao colégio É... Avistamos aqui Uma área Realmente de mato Onde... É... Tem aqui Pé de coqueiros, né? Enfim É uma área Olhando de cima, gente A visão de cima É... Da cidade ali No distrito de Roma A gente percebe Que é uma área De muito mato, tá? Por trás das casas Tem coqueirais, mato Pé de árvore Então, é um lugar propício Para alguém esconder Uma pessoa, né? Depois de ter cometido O possível ato, né? Vale a pena ressaltar, gente Que os bombeiros Fizeram uma varredura, né? Nessa área Que estamos falando agora Uma varredura É... Olharam ali Atrás das casas Dos vizinhos Até porque a polícia Conseguiu aí Ordem judicial, né? Para... É... Vistoriar Alguns terrenos, né? Ali... Quintais Das casas Dos vizinhos É... Tanto os vizinhos Vizinho ao colégio Quanto os vizinhos Que são vizinhos Lá da casa Do suspeito Do foragido Então a polícia Averigou todo este local E não encontrou nada Muito estranho, né? Muito estranho Os cachorros Não terem sentido Nem um... É... Um farozinho Ou cheirozinho Ali da menina É estranho Então vamos lá Lembrando, gente Que nesse mesmo percurso Onde estamos analisando Esse vídeo agora Houve uma concentração, né? De pessoas ali A população toda Se reuniu de frente A essa matriz, né? A essa igreja que Eu acho que é católica É... Para pedir por justiça Onde o povo se avouroçou ali Também... Também tivemos, né? Outra concentração Agora recentemente Dessa vez Não foi na matriz Da igreja católica Mas sim De frente A Assembleia de Deus Onde a menina Congregava, né? Onde ela frequentava Ali os cultos Vamos ver aqui, gente Vamos pegar pontos específicos Aqui Porque aí eu vou transmitindo Para vocês, tá bom? As informações Porque não podemos Mostrar as imagens Que pena, né, gente? Queria que vocês vissem Não podemos mostrar as imagens Por conta de direitos autorais Mas vamos lá A gente vai narrando a situação Aqui para vocês Uma bomba desse caso Acabou de surgir agora Né? Lembrando que O protesto Que aconteceu de frente Essa matriz Da igreja católica Foi em prol aí O pedido de justiça, né? Pela menina Ana Sofia Pois a polícia Investigou aí Três meses De investigação E ainda não É... Trouxeram nenhum tipo De resposta Para a família Né? Então vamos lá Música Música Gente Agora estamos aqui Diante de Alguns caminhos Né? Que levam De fato A via principal Né? Daquela rua Ali onde a menina Foi vista pela última vez Né? Podemos observar aqui Que tem algumas Entradinhas estranhas De barro Né? E muito matagal Muita bananeira Muito mato Ao redor das casas Né? Um lugar Ermo A gente pode ver aqui Que é um lugar De rio Também E foi justamente Aquilo que o delegado Falou na TV Arapuã Em uma grande Entrevista O delegado afirmou Que acredita Que a menina Posse estar Escondida Em um lugar Ermo Né? Onde tem ali Água Mato Enfim Estamos diante Desta região Nesse momento A gente vai tentar Colocar as imagens Aqui no vídeo Tá? Pra vocês Ir acompanhando E de fato É um lugar É desesperador Né gente Porque qualquer pessoa Pode fazer algo Com uma menina De oito anos Como foi o caso Da Sofia Esconder em algum lugar Tá aqui Porque mato E mata Não falta E rio também Algumas entradas Aqui estranhas Esquisitas Né? Eu acho que Pelo período Da noite Já ao atardecer Eu acho que Isso aqui Fica um local Muito perigoso E muito estranho Aqui essa localidade Vamos ver aqui Pessoal Vamos adiantar Aqui pra gente Pegar alguns pontos Aqui específicos Muito interessante Viu? Muito interessante Gente ó Agora aqui Estamos diante De que? De uma imagem É muito importante Tá? Eu não sei Se a polícia Já fez Buscas Neste local Acredito que sim Aqui a gente Pode ver Muita fiação Né? Postes Vizinho às casas E gente É muita Bananeira É muita Área de mata Gente Agora eu estou Entendendo O porquê Que o delegado Afirmou Em uma entrevista Que a menina Pode estar Em um lugar Ermo Né? Porque realmente Ó Estou vendo aqui Uma lagoa Tá? Uma grande lagoa Cercada por Cercada por Casas E bananeiras Né? Inclusive Tem uma casa Bem recuada Da via Né? Nenhuma das vias Aqui É... Do distrito de Roma E dá pra ver Lá do outro lado Né? Outras casas Mas As casas Elas estão Em volta Deste lago Ok? O lago Está centralizado Centralizado Repleto de mato Ao redor E as casas Beirando Este rio E as bananeiras Interessante Gente Um lugar Muito Escondido Por isso Que a polícia Está tendo dificuldade Para encontrar A menina Ana Sofia Por conta disso Realmente É um lugar De difícil acesso Olha só Gente Agora nesse momento Focamos aqui Na casa Onde a Ana Sofia Morava E atrás Da casa Onde a Ana Sofia Morava Tá? A gente pode ver Muito mato Né? E esse lago Fica justamente No quintal Da casa De Ana Sofia Um local Muito suspeito Muito suspeito Muito mato mesmo Atrás da casa dela E logo mais Assim recuado Um pouco De lado Pegando um pouco Da parte de trás De a casa dela Um açude Um lago Interessante Essa imagem Aqui Que nós estamos Vendo Eu vou tentar Colocar A imagem Tá? É Nem que seja A imagem Só aqui Nesse momento Para vocês Terem ideia Do que eu estou Falando Tá? Do que eu estou Falando Então vamos Vamos tentar Fazer isso Por vocês Tá certo? Mas é um lugar Muito assolado Impressionante Gente Uma rua Né? De barro Uma rua De barro Muito interessante O açude Interessante Viu gente Esse vídeo Aqui Era para Fazer o maior Sucesso Porque realmente Mostra Detalhes Né? Detalhes Gente Olha só Que lugar Deserto Assolado Um açude Enorme Uma estrada De barro Vários caminhos Por dentro Do matagal Que corta Esse mato Para chegar No destino Das residências Ou seja Eu estou Diante aqui De várias Rotas Vários caminhos Alternativos Caminhos Esquisitos Por dentro Do mato Estou vendo Um aqui No meu lado Esquerdo Outro Subindo Né? Na minha Frente aqui Tem outro Descendo Mais largo Um para a direita Ou seja Vários Percursos Várias rotas Que é impressionante Hoje Eu estou Podendo dizer Que a polícia Está desempenhando Um brilhante trabalho Porque não é Fácil Tá? Não é fácil Porque estamos Aqui diante De... Eu vou tentar Colocar essa imagem Aqui para vocês Também Gente É... Mostrando Isso aqui Tá? Mostrando Essa área Aqui Tá bom? Um local Aqui Houve uma Escavação No local Barro Muito Mexido Fizeram Duas Sangrias Né? No lago Podemos ver Aqui O... O açude Água do açude Descendo Pela sangria Que foi Feita Pelo Corpo de Bombeiro Né? Pelos mergulhadores Também Que mergulharam Ali na lagoa E... Olharam Tudo Gente Mas não Encontraram Nada Bom... Pronto Gente Estamos Agora Diante da Pista Principal Que dá Acesso Que nos Leva Até A cidade De Bananeiras Né? Então A gente Vamos Aqui Analisar Nas imagens Que há Um posto De combustível Né? No lado Direito Da pista E tem Uma casa Né? Uma casa Na esquina Que tem o nome Vende-se E agora A câmera Abre Pegando Toda a expansão Do trajeto Que a menina Ana Sofia Fez Então Gente A gente Pode ver Aqui Tá? Vou colocar Essa imagem Para vocês Verem também Uma área De mata Enorme Enorme Área De mata Enorme Gente Impressionante Essa imagem Aqui Gente Pelo amor De Deus Qualquer Um Iria Conseguir Esconder Qualquer Objeto Dentro Do matagal Desse É interessante É impressionante Estamos diante De um Matagal Literalmente Um matagal Com umas Casas Estranhas Dentro Da selva Pelo amor Isso é uma selva Né As casas Beiram De fato Ali Rios E mata Gente É mata De um lado E mata Do outro E as casas No meio E aqui Está a principal A rua Onde a menina Sofia Fez o trajeto Subindo Aqui Né Até entrar Na casa Do Tiago E não ser Mais vista Porque a menina Não saiu De dentro Da casa Dele E se saiu Saiu sem vida Dentro de um carro Porque não tinha como Ele Conduzir a menina Pela parte De trás Da casa Porque é fechada É fechada Tá Tem os coqueirais E Mas é da casa Vizinha Né E a gente pode ver Que tem até um Primeiro andar No quintal Da casa Primeiro andar Tipo uma varandazinha Com uma cadeira De alumínio E a gente vê Um pano ali Cobrindo uma espécie De uma TV Parece uma televisão Mas ó A rua aqui Matagal desse lado E Matagal desse outro E a rua aqui E as casas Lado esquerdo Lado direito Beirando A rua E por trás Matagal Acompanhando Interessante Gente Essas imagens Primeira vez Que eu vejo Essas imagens Do alto Do alto Olha aí A rua Em que A Ana Sofia Foi vista Pela última vez Estamos nela Agora Tá No caso O nome da rua É Rua Miguel Paulino Maia Tá O nome da rua O nome da menina Foi vista Pela última vez Interessante Vamos lá Estou preparando Esse vídeo Gente Pra vocês Com muito carinho Vou tentar Colocar as imagens Tá Impressionante Impressionante Não tem como Dizer Que a menina Saiu por outro Caminho A não ser Por intermédio De um carro Que a transportou Porque ela não Foi vista Pelas câmeras Estamos subindo Aqui A rua Temos a visão Privilegiada Do alto Tá Das imagens Olha só Agora chegamos O ponto Crucial Que é A casa Do Tiago Tá Do suspeito Estamos chegando Agora Na casa Do suspeito O Tiago Tá Tá Muito bom A frente Da casa Do suspeito Do Tiago Estamos diante Dela aqui Essa vista É do alto Tá gente Do alto Certo Privilegiada Caixa d'água Tem a casa E tem o primeiro andar A gente vai colocar Essas imagens Pra vocês verem Certo Olha só Gente A gente Preparamos Esse vídeo Com exclusividade Para vocês A gente Vamos dividir Esse vídeo Em duas etapas A gente vai Encerrar agora Esse vídeo As imagens Vão estar Aqui Vocês estão Vendo agora E vem aí Pessoal Olha só Então não tem Como a menina Ter saído De dentro Daquela casa Por outra Rota Por outro Caminho Não Só há Uma possibilidade A menina Foi tirada De dentro Da casa Do suspeito Por intermédio Do carro Do automóvel Porque aí Colocou na mala Ninguém viu Tá Então é a única Tese que eu tenho Nesse momento A partir Desse vídeo Que acabei De ver Por intermédio De um drone Que pegou Do alto Toda a Expansão Aqui Gente Eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui Daqui a pouco Volto com mais um vídeo Que é a continuidade Desse Deus abençoe Sua vida Fiquem todos Com Deus